Eu fui o único deputado federal que declarei apoio a Lula e votei em Lula. Ah, foi? Do PP foi. Foi o único do Brasil. Por toda a relação de meu pai também, foi ministro de Dilma, a gente tem 15 anos. Minha trajetória toda foi com o PT. Essa é uma grande realidade. Eu trabalhei, inclusive, na gestão de Wagner. Fui deputado, fui vice-lida do governo dele, mas trabalhei na gestão dele antes de ser deputado. Então, estou uma relação muito boa com o Wagner, gosto muito de Wagner, gosto muito de Rui, converso muito com o Rui lá em Brasília. Inclusive, estou ajudando lá com o partido, partido que tem uma bancada de 53 deputados. Estamos ajudando lá para que o partido venha a ajudar na sustentação política dos votos dos projetos. se não em todos, mas nos projetos mais importantes relacionados às questões sociais, econômicas. Teve todo aquele problema da eleição passada, mas eu nunca falei mal de Rui, de Wagner. E eles, uma coisa que eu não sei se pouca gente sabe, mas algumas pessoas não sabem. Não teve uma vez que um prefeito meu foi, depois de tudo que aconteceu nessa eleição passada, e ele disse assim, ó, não fique com o Mário. Não houve perseguição de Rui, nem de Wagner, nem de Gerônimo comigo. Isso, para mim, eu guardo no meu coração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí